Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Belezura Hoje vamos estar testando uma arma muito boa, cara, que vem na base, na data base do jogo também, cara Lá no... quando tu instala o jogo, ela vem também, mano Que é a... a 270, cara, deixa eu mostrar pra vocês aqui na lojinha Ela não vem de graça, tá, cara? Ela vale pouquinho, cara, pra você que gosta de arma aqui, cara Ela vem bem de boa aqui, mano, ó, ela custa 12 mil só, cara E tá bem em conta, mata ela, cara A munição dela aqui, mano, eu tô usando essa aqui, que é a mais forte, né? Ela tem uma penetração de 35, entendeu? Então ela mata muito bom os bichos, cara, e mata da classe 4 até a classe 8, mano Entendeu? E estamos aqui em Yukon Valley, mano, estamos aqui em Yukon Valley Que eu comprei o mapa, tá bem, ó, tá bem, ó, cuidado aqui, ó Eu comprei esse mapa aqui, mano, pra dar uma testadinha aqui nos lobos, cara Entendeu? E eu vou atrás de alguns bichos aqui, mano Pra nós testar o poder dessa arma Deixa eu pegar ela aqui pra vocês verem o pipoco dela, mano Ela tem 4 tiros, tá? E é uma arma muito boa pra tiros em sequência, cara Você que gosta de matar bandos de bichos aqui, mano, é uma arma muito boa, cara Obviamente que eu vou tentar extrapolar se aparecer algum bicho maior, cara Mas o meu interesse aqui, ó, é pegar algum lobo ou uma classe dela mesmo, cara Pra nós ver o poder de fogo dela, mano Se aparecer um bisão na nossa frente, óbvio que vamos tentar derrubar o bisão Mas não é aconselhável, tá? O bisão, ele vai até a classe 9 E a classe 9 já não mata com essa arma aqui Tranquilo, ó? Então assim que nós achar um bicho origen aqui Nós volto com vocês, tranquilo, ó Ó, galera, já de começo aqui, mano A sorte tá junto com nós Já achamos aqui um mouse, cara Ele tá 225 Deixa eu marcar aqui no mapa pra nós ver Ele tá... Deixa eu marcar bem no meio aqui, né? Olha lá, quem, mano? Só chegar bem no meio dela aqui Aí, ó Tá 171, mentira que o bagulho, cara 180 Tentar chegar próximo dela, mano Nossa arma aqui mata também até 300 metros Mas eu quero chegar um pouquinho próximo pra evitar, né? Perdeu o bicho, cara Mas ela vai matar, cara A penetração dessa arma aqui é muito boa É 35, cara Então... E o alça, se eu não me engano É a classe 8, cara É a classe que é o limite da arma, cara Da munição dela, mano Eu vou tentar acertar ele aqui, mano Só pra nós ver o que acontece, mano Deixa eu só pegar a munição aqui Olha, já tá regulado em 300, cara Vou tentar aproximar aqui, ó Vou tentar achar por ele tá aqui do ladinho dela, mano Um tiro só, mano Eu não vou dar mais, não Vou esperar, vou esperar Vou levantar agora aqui Vamos pegar o nosso binóculo aqui, mano Dar uma corridinha em delay, né? E vamos ver o que aconteceu, mano Por enquanto, nada Tá, ó Tinha outro aqui, ó Não sei qual que foi agora que eu matei, cara Mas tinha dois aqui, rapaz Tinha dois aqui Acho que foi aquele outro, né? Foi aquele outro ali que passou correndo, mano Então eu vou, ó Dar um cortezinho aqui, mano E vou tentar ir atrás disso aqui, mano Pra nós ver o que aconteceu, cara Bom, mano Encontramos aqui, ó O alce, cara Ele correu um pouquinho, tá? Mas como eu disse A classe dele já era A limitada dele, mano Entendeu? E tem uma coloração Que tem aqui É interessante, mano Olha só o tamanho do Chifroso dele aqui, véi E é comum, cara Tá certo? Achei que ele era Um pele normal aqui Pode ver que a munição dele É adequada, mano Porque a classe dele aqui É a classe 8, tá? E a munição Que nós estamos usando aqui Mata até a classe 8, tá? Então vai matar sim Vai dar um Um tiro limpo, tá? E tinha um chifrão até aqui Bonitinho, cara Beleza? Agora vamos tentar Ir atrás de outro bicho, cara Eu tinha visto um bizão Na minha frente ali antes, cara Mas eu não quis arriscar, né, cara É uma fêmea ainda E ia acabar perdendo o tiro, mano Beleza? Então assim que nós Achar um outro bicho Eu volto com vocês Bom, cara Tô vendo uma caribu aqui na frente, tá? E vou tentar acertar ela aqui E mandar ela chegar Minha pilha acabou, véi Minha pilha acabou, mano Agora eu não quero ligar o Volta o controle Vou ver se eu consigo Mirar nela aqui Levou um tirinho Pra prender a nossa trouxa, rapaz A minha pilha acabou, mano Do Xbox aqui, mano Então eu liguei um cabinho, mano E não tava voltando, meu Não tava conseguindo mirar, cara Por isso que ela veio Mais próxima de mim, cara Entendeu? Deixa eu carregar ela aqui, mano E eu vou Ir atrás dela, cara Tentar ir atrás Dessa caribu aqui, mano Que é a classe 6, mano Então a arma Ia matar, obviamente, ela, cara Mas não sei se ia matar Com tanta facilidade assim, não Beleza? Assim que ela chegar perto dela Eu volto com vocês Bom, mano Cheguei perto da caribu aqui, mano Não sei se é aquela Que eu acertei antes, cara Pedi pro cachorro sentar aqui Não sei se é aquela Que eu pedi pra Que eu acertei antes, cara Porque tem um Gurraço de sangue na frente, cara Então deve ser outro Que tava gritando E apareceu na minha frente Deixa eu ver se é ela mesmo Mas é uma 4-3 também, cara Uma 3 Uma nível 3 também, cara Deve ter Né Deve ter sido Aquela mesmo lá, cara Aquela mesma Que eu acertei antes lá Mas que daí Ela correu muito, cara Mas eu achei que ela ia morrer Com mais pressa, cara Eu vou pedir pro meu cachorro Dar uma rastreada aqui, cara Pra nós saber se Se tamo falando a verdade Ou tamo delirando, cara Se ela é a próxima aqui, mano É, então tá certo Aquela ali é aquela mesma Que eu acertei antes, cara Então ela ia demorar pra morrer, cara Incrível, né Matei um alce Nível 8 Classe 8, na verdade Classe 8 Entendeu? Que não demorou pra morrer E a Karibu Que é a classe 6 Demorou muito pra morrer, cara Coisas do jogo, mano Beleza? E agora eu vou tentar ir atrás de um lobo Se eu não encontrar, mano Infelizmente eu vou ter que dar uma encerrada no vídeo Beleza? Que é difícil, mano Tem um lobo aquano pra mim aqui perto Eu vou tentar chegar perto do local deles lá, mano Que eles ficam Tá? E daí assim que eu avistar um Eu volto com vocês Bom, galera Tô avistando aqui uma raposa, cara Raposa vermelha Ela é da classe 2, tá Essa aqui é da classe 4 Essa arma aqui é da classe 4 Tem a classe 8, cara Mas eu vou matar, cara Porque não apareceu nenhum lobo aqui, né, rapaz Não apareceu nenhum lobo aqui pra nós Então vai ela mesmo, rapaz Então vamos Vou tentar acertar, na verdade Aí ela vai morrer, né E já vai morrer É uma arma muito forte pra esses bichos, cara Então por isso que a munição dela não é adequada pra Esse tipo de animal, cara Os lobos não apareceram, cara Vim em todos os lugares possíveis aqui, mano Vim, arrudei esse lugar inteiro aqui, mano Não achei lobo Mudei o horário também, não achei Então eu vou só pegar essa raposinha aqui E vou encerrar, mano Vou mostrar pra vocês que ela Não é adequada pra esse tipo de arma Bom, galera Voltei aqui pra explicar o que acabou de acontecer O meu jogo crashou, cara Eu tava perto da Da raposinha Ela tava aqui em cima Quando eu acabei matando, mano Que ela tava aqui pra cima, aqui, ó Ou aqui por baixo, mano Que eu acabei matando ela aqui, velho Eu não sei, mano Eu sei que o O risquinho roxo que eu matei Ela sumiu, cara Então Provavelmente ela também tenha sumido, cara Entendeu? Mas Eu não fui atrás dela mais Porque o meu jogo crashou, mano Eu achei que nunca ia acontecer isso No No Xbox Mas aconteceu, mano Meu jogo travou Fechou sozinho E reiniciou sozinho também, mano Entendeu? Então fica aí o apelo, mano Nunca Nunca passei por isso aqui no jogo E fiquei meio com medo Se tivesse acontecido, mano E é isso, cara Eu vou encerrar então o vídeo aqui, mano E infelizmente Dei uma cachadinha aqui Nervosa No No Xbox, mano Que travou tudo Fechou tudo, mano Travou Que foi uma barbaridade, mano E infelizmente A zona que eu matei ele aqui, mano Ele tava aqui por perto Aqui, ó Que eu lembro Perto desse negocinho aqui, ó Sumiu, cara Onde eu matei a Onde eu matei a A raposinha, mano Então provavelmente Ela deve ter subido também, mano Com o Com esse bugzinho Que acabou acontecendo, mano Beleza? Então eu vou deixando vocês por aqui, tá? Fiquem com essa imagem Belíssima do Yukon Valley Que é um dos mapas Mais bonitos do game, mano Aqui tem Tem duas estações Tem essa aqui que é o Acho que o inverno Outono, sei lá E o O inverno, na verdade Tem o inverno E o outono, né? O inverno fica bonitão Fica brancaço aqui, mano Neve pra caramba Nesse lugar mesmo que eu tô, mano E Quando tá na primavera Fica desse tipo Cachorro lusto Como Desse costume, né? E tá aí, mano Vou encerrando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Mano Se inscreva no canal Deixa o like E compartilha o vídeo Com seus amigos, tá? Testamos aqui, ó A Poderosa Duzentos E setenta, mano Duzentos e setenta Uma arma muito forte Que mata na classe 4 Até a classe 8 Beleza? É isso aí Então Valeu Até a próxima Fui E aí E aí